Oi gente! E hoje o vídeo é sobre reutilização de vidros. Sejam todos bem-vindos! Quem me acompanha por aqui já viu que eu faço bastante reutilização de vidros. Geralmente eu faço conservas de legumes ou faço compotas, geleias e acabo reutilizando esses vidros normais que a gente compra em supermercado. Você está chegando agora? Se está chegando agora, inscreva-se no canal, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, deixe um comentário e venha fazer parte do Receitas da Léo. Fica aqui comigo até o final que eu vou dar uma dica para você como tirar essa cola do rótulo dos vidros. Eu não filmei aqui porque em outro momento que eu retirei essa cola, mas é muito rápido, pode fazer que funcione. Essa minha história com os vidros reutilizáveis, ela já é bem antiga. Eu tenho esses vidros que uma das minhas irmãs fez para mim, que é o processo de decopagem. Você conhece? Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo alguns links para tutoriais dessa forma de artesanato. Na época, a minha irmã fazia esses vidros, então eu juntei vidros para ela e ela fez com tampinhas de biscuit ou tampinhas com decupagem. Eu guardo algumas coisas, sal, guardo grãos. Esse vidro também pequeno, eu costumo guardar semente de linhaça. E esses pequenininhos eram vidros de geleia. Olha que gracinha, gente. A tampa era de biscuit, essa tampinha aqui, mas com o tempo ela quebra e eu acabei trocando. Mas eles eram bem bonitinhos, a maioria deles com biscuit. Olha só como fica bonitinho. É uma pena, quebrou. E sim, tem cara de vó. É como se fosse aquele paninho em volta do vidro. Uma vez assisti um vídeo do canal de um amigo, Dicas e Receitas do JD, e um dos filhinhos dele, o Jotinha, disse que toda casa de vó tem vidro com esse paninho. Jotinha, aqui é casa de vó. E como eu falei lá no começo do vídeo, uma forma fácil de você retirar a cola do rótulo, é colocando óleo de cozinha, óleo de cozinha, qualquer óleo, né? O óleo que você tem em casa. E limpando com o bombril seco. E essa cola retira toda. Eu não me lembro onde eu vi essa dica. Se eu não me engano, foi no canal Se Vira no 50. Eu sei que tem outros métodos, né? Antigamente eu colocava em água quente também, você pode deixá-lo em água quente, descola. Mas esse do bombril com óleo é maravilhoso. É muito rapidinho, gente. Os vidros que eu gosto bastante, esses aqui de tampa de alumínio. Porém, ele costuma enferrujar. Então, quando você for lavar, é importante que você passe o bombril nessa parte da vedação, porque ele fica marcado, né? Essas tampas de plástico, gente, são excelentes. Você pode colocar, conserva a água quente, né? Geralmente eu coloco a conserva com água fervida. Então, pode colocar normal, não tem problema nenhum. Geralmente, esses são os vidros que eu compro mel. São ótimos também. São os vidros que eu mais gosto. Só que eu mesmo assim, eu acho que o de metal faz uma vedação um pouco melhor. E esses pequenos, gente. Isso aqui foi de uma geleia artesanal que eu ganhei. E eu costumo usá-lo para colocar a geleia mesmo. Eu faço outras geleias e coloco. Vamos lá para a esterilização. Coloque água para ferver. Enquanto isso, lave os vidros com detergente e puxa comum. E conta aqui para mim nos comentários, se você também faz isso. Deixa aqui a sua opinião sobre a reutilização de vidro. Se você acha legal, se você não gosta. Deixa aqui seus comentários para mim. Utilize um pegador de inox para manusear os vidros. Sempre com cuidado para não se queimar. Os processos de esterilização, dependendo da panela que você utiliza, você precisa colocar pano, um pano de prato, alguma coisa, para que o vidro não bata um no outro conforme a água ferve. Eu coloco os vidros, geralmente, de uma forma que eles não entram em atrito uns com os outros. E uma outra questão também é diminuir o fogo. Você deixa a água ferver bastante e depois que você coloca o vidro, você diminui a chama do fogão. Mas, Léo, quanto tempo deixa esse vidro fervendo? Dez minutos, gente. Dez minutinhos e tudo bem. Depois é só você retirar, colocar sob um pano de prato limpo. Eles já vão secar automaticamente, porque eles estão quentes. Se ficar algum resquício de água, alguma coisa, você passa um pano de prato bem limpo também. As tampas, elas podem ser higienizadas apenas com álcool 70. Mas, caso você prefira, pode também ferver as tampas. Eu só indico que ferva as tampas separadamente, não ferva na mesma água do vidro. Prontinho, vidros e tampas devidamente esterilizados e prontos para utilização. Eu vou deixar cards aqui acima e links abaixo na descrição do vídeo com algumas conservas que eu já fiz aqui no canal. A esterilização dos vidros deve ser feita todas as vezes que você for utilizá-los. Não adianta você esterilizá-los e depois guardar. Se você gostou, curte, comente e compartilhe, por favor. E te espero no próximo vídeo para ver as conservas que eu coloquei nesses vidros. Sejam bem-vindos sempre e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.